Música Camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Vamos ficar rico se nós tem Vamos ficar rico se nós tem ação demais Eu vou lá no salmo, me chama de paz A igrejinha me chama de paz Eu amo 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 Eu amo